Esse é o canal da Karine Ribeiro. Oi gente, tô aqui pra falar tudo sobre o meu cabelo vermelho. E tá meio bizarra pra variar a minha luz. Mas enfim, é porque cabelo vermelho depende pra caramba de luz, né? Pra poder mostrar mesmo o tom. Mas assim, o tom, ó, acho que fazendo assim dá pra vocês verem. Ah, agora sim, hein? Dá pra vocês verem. Algumas partes ficaram mais avermelhadas, outras mais escuras. Mas assim, eu na verdade gostei bastante do tom, de como ficou, de tudo. E eu vou explicar pra vocês as tintas que eu usei e tudo que eu fiz, como eu fiz. As tintas que eu usei foram, todas da Alphaparf, foi meio-meio, né? Foi metade esse roço, ó. Metade roço. E metade Red Booster, né? O famoso Red Booster. Então, as duas da Alphaparf. Aí, eu usei a água oxigenada 20, também da Alphaparf. Quis usar tudo do mesmo, né? Enfim, então usei esse kit meio-meio pra fazer, pra chegar nesse tom. Os produtos que eu comprei, logo depois, logo depois não. Antes de fazer tudo, eu comprei várias coisas, porque eu sabia que eu ia ter, que, né? O vermelho requer um tempo e quer alguns produtos a mais que outros cabelos normalmente não requerem. Comprei, vi muita gente falando bem, então comprei o tonalizante do Moulin Rouge, que é esse aqui, do Lola Cosmetics, pra tonalizar o cabelo, a máscara. Comprei também, também vi muita gente falando coisa boa, dessa máscara de hidratação da Resquel, de mandioca. Uu, agora escureceu, hein? Foi. Essa máscara de mandioca da Resquel. Comprei um leave-in, um olhinho, né? Um óleo argã, leave-in, né? Pra passar no cabelo seco mesmo. E, ah, comprei também o, também da Lola Cosmetics, o Morte Subta, pra fazer hidratação, reconstrução. Ó, saiu um pouquinho aqui, porque tava caído. Pra fazer reconstrutora, né? Aquela hidratação de reconstrução, de reconstrutora, que é a hidratação mais heavy. Gente, eu vou fechar o vídeo um pouquinho, porque não tenho mais tempo, e logo eu volto com vocês. Beijo. Oi, gente, voltei. Fui esvaziar o meu... a minha memória aí do celular. Do celular também tem que esvaziar. Fui esvaziar a memória da máquina. E, enfim, então falei direitinho pra vocês, né? Alguns produtinhos que eu tô usando. Eu parei no Morte Subta, também do Lola Cosmetics. Esse Morte Subta eu vou usar pra reconstrução, pra hidratação reconstrutora. Que, inclusive, eu vou gravar pra vocês uma... a minha primeira hidratação reconstrutora eu vou gravar pra que vocês vejam. E... o que mais? Comprei... o shampoo, na verdade, foi meio correria, assim. Eu comprei meio de... rápido. Não era exatamente o shampoo que eu tava buscando. Eu queria shampoo pra cabelo vermelho mesmo. Mas, como eu tava na correria, eu tava na correria com o aniversário do meu filho e tal. Eu falei, não, eu já tinha comprado um monte de coisa. Eu falei, não, eu vou comprar esse shampoo aqui. É... eu sempre me dei bem com a Tricemê. Apesar de ter escutado algumas coisinhas ou outras sobre ela, mas, enfim, eu sempre me dei bem. Então, eu comprei um novo da Tricemê, o blindagem platino, ó. Esse é o shampoo, blindagem platino. E o condicionador, blindagem platino. 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 Ele é pró-queratina, lipídio, reparação e proteção. E ele tem pH baixo. Então, eu comprei, que é pra cabelo quimicamente tratado, né. Então, eu comprei o conjuntinho. Igual, eu provavelmente vá trocar. E o ideal, na verdade, com cabelo vermelho, é que você compre dois kits de shampoo e condicionador e você reveze. Um dia você use um, e daí na próxima lavada você use o outro. Então, esse aqui eu vou manter. E, é... vou comprar um shampoo pra cabelo vermelho e daí vou revezando entre esse e o shampoo. Lembrando que o condicionador, eu já coloquei três ampolinhas. Foram três? É, foram três ampolinhas. Comprei várias ampolinhas. E... porque eu sei que é super importante, né. E no condicionador eu já coloquei três. Se eu não me engano, eu coloquei geléia real. É... Brilho. E as outras eu não me lembro. A outra, né. Faltou só uma. Comprei várias ampolinhas. Ó, deixei nesse pacotinho, mas provavelmente eu vou tirar daqui. Comprei várias de geléia real. Essa aqui, ó. Essa aqui eu já usei no... no condicionador. Deixa eu ver se vocês... Conseguem, enfim. Eu uso um, tá muito lá essas coisas. Mas enfim, comprei geléia real. Comprei choque de brilho. Comprei brilho cristal. Bastante brilho. Comprei pra reconstrução, né. Pra fazer a hidratação reconstrutora. Comprei uma ampolinha pra reconstrução. Aí comprei queratina. Óbvio que nunca pode faltar. Comprei... O que mais, gente? Ah, comprei esse 12 em 1. Que são vários complexos aminoácidos e tal. Ó, 12 em 1. Comprei tudo dessa marca aqui, não. É, tudo dessa marca. É... Queratina, já falei. Então, mas comprei vários, vários, vários. Deixa eu ver. Mas de tipos assim foram esses. E... Mas comprei um monte, ó. O que que acontece? Esse aqui eu vou usar. Usei no condicionador, né. Básico. E cada vez que eu for fazer a hidratação. Tanto a reconstrutora quanto a hidratação normal, nutritiva. Eu vou usar a ampolinha. Então, já comprei um monte. E essas ampolas são super grandes, gente. Dá pra usar tipo metade, sabe. Barulho. Enfim. O que eu vou continuar usando, sempre usei. E pretendo continuar usando. É o meu óleo de coco. Né. Que aqui na verdade não tem mais nada. Mas enfim, eu compro em balde. Então, como eu uso também na cozinha. É... Tá lá embaixo. Então eu vou... Provavelmente eu vou... Por lá pra... Lá na minha cozinha. Esse aqui. Vou encher. E daí eu trago aqui pra cima. Pra usar no cabelo e no corpo. Eu também uso com hidratante. O óleo de coco. Então, óleo de coco eu vou continuar usando. Gente, eu amei essa cor. Assim. Tô apaixonada. Adorei. Esses foram os produtos que eu comprei pra usar. Conforme eu vá usando. Eu vou falando pra vocês. É... Vou fazendo um vídeo de cada. Assim. Mostrando e falando de cada produto. O que eu achei de cada produto. Vou fazer tipo... Resenhas de cada... Dos produtos que eu usei. É... Por agora, esse todo foi o kit que eu tô usando no momento. Quis mostrar pra vocês também. Porque é importante mostrar as cores, né. Isso aqui na verdade eu acho que é o mais importante. E... As cores que eu tingi. E mostrei agora o kit que eu tô montando. Pra fazer o... Né... O... A manutenção do cabelo. Então, provavelmente eu vou fazer alguns vídeos aí. Mostrando como eu faço as hidratações. Tanto a hidratação nutritiva. Como eu faço a hidratação reconstrutora. E... Com certeza eu vou fazendo sempre update sobre o cabelo. Sempre sobre... Tanto os produtos que eu tô usando agora. Quanto... Enfim, os novos que eu vou comprando. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo é super rapidinho. É só pra mostrar o cabelo novo mesmo. Que na verdade essa semana toda eu tô com um vídeo... Eu postei vídeo com o cabelo novo já. Mas eu ainda não parei pra explicar. E agora finalmente um vídeo parando pra explicar. Sobre a minha cor. E que cor que eu usei. E blá blá blá. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E eu vou mantendo sempre updated. Né... Tipo... Sobre o meu cabelo novo. Tá bom? É isso, gente. Beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Esse é o canal da Karine Ribeiro. E aí... E aí...